E aí amiguinhos, como que vocês estão? Bora lá pessoal, você acha que é importante fazer um tratamento pré-tonalização? Nesse momento que o cabelo acabou de descolorir, para a gente poder fazer um loiro, você acha que é ou não é importante? Sabe, para fazer aquele loirão bonito, saudável, que é o caso desse cabelo aí, o resultado final foi isso daí, mas é um segredo ou não tratar na hora de fazer antes de fazer a tonalização? Bom, vamos lá, vou mostrar para vocês no vídeo, mas antes disso se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like importante e coloque no comentário para mim aqui, é ou não é importante? E nós vamos mostrar aqui no vídeo para vocês, então acompanhem comigo. Vamos lá pessoal, tem um cabelo lavatório recém descolorido, ok? E nesse momento muita gente tem dúvida, e aí eu trato ou não trato esse cabelo? Como que vai funcionar? Quais são os benefícios? Se eu devo ou não devo? Vamos lá pessoal, nesse momento aí, que acabou de descolorir, é legal tratar sim. Estou utilizando aí o shampoo da eu só utilizo o shampoo líquido, eu só utilizo a linha Aqua, que é o shampoo líquido, é o Hydra Care, que ele vai estar limpando o cabelo, tirando aí os vestígios do pó descolorante. Então o primeiro passo aqui é limpar o cabelo para tirar os vestígios do pó descolorante, por quê? Bom, sabemos que nesse momento que descoloriu, o cabelo está com o pH alterado, porque acabamos de fazer uma descoloração alcalina, então o cabelo fica alterado. Então como nós vamos estar depositando cor nesse cabelo, seja com tonalizante ou somente com matizador, o pó descolorante pode fazer o efeito rebote, ele não vai segurar aí no cabelo esses nutrientes. Então por isso, essa parte da limpeza, tirar todo esse vestígio do pó, ele é essencial. Foi por isso que utilizamos aí o shampoo Aqua da Soutilize. Então nesse primeiro momento, então, limpeza. Limpe o cabelo, de preferência com shampoo que não seja agressivo, um shampoo de tratamento para deixar essa fibra prontinha para receber aí depois, né, a parte da tonalização. Mas não acabou, vamos tratar desse cabelo. Estou utilizando também o Quera Plus, a Soutilize. Esse produto, pessoal, Quera Plus, ele é uma queratina líquida, porém não pura, ele é um composto, tá, de aminoácidos aí no cabelo, que é o caso da queratina também. Então nesse momento, eu estou dando firmeza para ele. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo que quando faz uma descoloração, o cabelo ele fica com o pH alterado, alcalino? Então o que acontece? Nesse momento, o pH, por estar alterado, o cabelo pode ficar mais molinho, tá? Não elástico, que já seria uma outra situação. Então entra um Quera Plus. E já na sequência, vamos utilizar o Nutri Premium da Soutilize. O que esse produto vai fazer? O Nutri Premium, ele vai refazer a parte hidrolipídica dos fios, que é a parte interna dos fios. Porque o pó descolorante, nesse processo de descoloração, ele tirou a água do cabelo, ele tirou lipídios do cabelo na parte interna e a proteção hidrolipídica nada mais é do que isso. Então, com poucas gotas, vou aplicando no cabelo, tá? Então essa aplicação é feita ali no lavatório mesmo. Esse produto Nutri Premium, ele é bem rápido, então a absorção dele é muito rápida mesmo nos fios. E ao mesmo tempo, eu já estou preparando ele internamente. Porque esse tratamento do pré-mexas, pessoal, ele é tão importante antes quanto depois também. Porque quando eu colocar o pigmento nesse cabelo, ele vai ter uma massa lá dentro que vai ajudar até mesmo a segurar esses pigmentos que eu for utilizar, seja em um tonalizante, seja em uma coloração ou até mesmo ali, não for de repente tonalizar, tá? Então, no caso aí, foi feito com esses dois produtos. O Quera Plus, que é a queratina, que vai ajudar a dar massa firmeza para o cabelo e também resolver as fissuras, né? Do fio. E também o Nutri Premium. São os dois produtos que eu utilizo aí para o cabelo ficar maravilhoso. E deixo aí em uma pausa de 10 a 15 minutinhos. Esse era o cabelo do antes, pessoal, tá? Que eu mostrei para vocês. E vou mostrar para vocês agora o depois. Muito lindo, né, pessoal? E olha, toda a diferença acontece quando você faz esse tratamento pré-tonalização. Porque aí a cor fica mais bonita, ele segura mais o cabelo. E lembrando que depois da tonalização, faça um outro tratamento também. Então, seja, é antes e depois. Aí você garante um cabelo mais bonito, mais saudável e com brilho. E aí, o que você achou das informações? Ah, inclusive, eu quero saber de você se você quer ver esse passo a passo desse cabelo. Se você quer ver fazendo a cor e tudo mais, coloque aqui nos comentários. Anderson, eu quero, eu quero ver o passo a passo desse cabelo. Coloque aqui para mim aqui embaixo. Que aí eu quero ver se vai ter bastante visualização nesse vídeo. Eu libero para vocês o passo a passo. Pode ser? E é isso, pessoal. Então já se inscreva no canal, ative o sininho. Deixa o seu like, que ele é muito importante para a gente. Que a gente sempre faz vídeos aqui para vocês. Vídeos assim como esse, com bastante conteúdo, bastante informação. que vai ajudar você no dia a dia do seu salão, você como profissional, tá bom? E me siga também no meu Instagram, arroba Anderson Salgado Oficial. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.